Oi gente, hoje eu vim aqui falar sobre este livro, As Histórias de Sofia. As Histórias de Sofia é uma lição de ética, no sentido cristão da palavra, que implica uma relação amorosa com a natureza e aquela abertura para que a nossa relação com o outro possa superar o conflito e a mesquilheza de transformar inimigos em amigos. Você quer adquirir este livro por apenas R$12,00? Entre em contato com este e-mail aqui embaixo.